É você, Matilde? Por favor, o Augusto está? Eu gostaria de falar com ele. Eu espero aqui mesmo. Eu sei que você não tem ordens de me deixar entrar. Sou eu, Marta. Ah, é você, Augusto. Eu percebi pelo perfume tão discreto. Então, não vai me convidar para sentar? Não, não vou. Não? Nós temos um assunto muito importante para conversar. Olha, eu não tenho nenhum assunto pendente com você que eu me lembre. A que você se lembre realmente não tem. Mas eu tenho uma grande novidade para você. Um assunto muito importante, aliás. Diz respeito ao meu futuro e ao seu. Olha, se você tiver alguma reivindicação legal, me procure no fórum. Ou seu advogado, de preferência. Eu não acho que o fórum seja o lugar mais indicado para nós conversarmos sobre o nosso filho? Não é, Augusto? O seu bebê. Que eu estou esperando. Cecília. Lívia. Minha amada imortal. Quem ouve? Mina! Eu mesma, canalha da escuridão. Mina de Montmartre. O que fazes aqui? É óbvio. Repugnante ser da escuridão. Vim salvar a mocinha. Não conseguirás me impedir. Ela é minha. Escuta aqui, Boris Fladesco. Se você insistir em morder Lívia, eu faço um escândalo. Apelo para a maior bacharia. Arma o maior barraco. Just try me, baby. Experimente só, René. Então, lamento, mas terei de destruir-te. Panorinha, amo a papi. Papi não vai fazer mal para a mami, não é, papi? Maldição. Ai, obrigada, filhotinha. Quem diria, hein, minha amiga? Que um dia eu iria salvar a sua pele, minha rival imortal. Beijinhos para os filhotes. Puxa vida, eu vou te dizer uma coisa. Essa vida de caçador de vampiro é uma vida muito difícil e depois é muito perigosa. Olha só uma coisa, o Ezequiel, um homem poderoso como ele, ele é assim, ó, com o homem lá em cima. E, no entanto, foi ferido mortalmente pelo Boris e aquela gangue de chupadores de sangue. O Ezequiel, ele vai escapar dessa, Galileu. Eu sinto isso. É, eu acho bom mesmo, porque o tímido bem precisa dele para ganhar esse jogo. Galileu, eu estou sentindo uma coisa estranha. Seca, se for dor de barriga, você corre para o banheiro, hein? Não, não, não é nada disso. Tem um vampiro no corredor. Agora que me deu dor de barriga, foi em mim. Seca, seca, pelo amor de Deus, a soinha. Que ideia, minha avó? A soinha foi no laboratório pegar a poção para salvar o Ezequiel. E se na volta ela encontra o vampiro? Isso é péssimo, Vambúrgui. Como péssimo? Eu estou sem nada aqui, não tenho nem spray de água venta, nem minha estaca com martelo e não tenho minha cruz e estou morrendo de medo. Deixa comigo. Isso é briga para morcego grande. Puta lá, manca. Esse seca é um garoto ocorachoso mesmo. Victor! Victor! Vai me desafiar, filhote de vampiro. Ainda quer brigar comigo? Seu mentira! O que é que você vai fazer comigo? Eu vou te mandar para o quinto dos infernos. De feixe! Tenha piedade, jovem príncipe das trevas. Eu apenas cumpri a ordem de vosso cruel, pai. Então se manda daqui! Eu estou me cuidando, você saben, e eu estou me cuidando! Eu estou me tratando! Você tem uma boauspi 화